O ano de 1968 marcou a única participação em Jogos Olímpicos desse engenheiro norte-americano. Ele levou a medalha de ouro em sua modalidade, mas sempre será lembrado como um atleta que mudou o curso do seu esporte. Dick Fusbury é o inventor da forma atual de se praticar o esporte.